A CIDADE NO BRASIL Os... sei lá, como é que eles se chamam? Solari... eu não sei bem, ainda não percebi se os Solari eram uma tribo antiga se estes aqui são os tais Solari ainda não percebi bem essa situação mas se faz mais sentido serem a tribo antiga e não estes capangas eu acho que estes capangas são são o resultado daquele uma cavel ou uma Lari aquela pessoa que nós andamos ali a diários, não é? porque basicamente eu acho que ele está a liderar estas tropas ainda não percebi bem isso mas muito bem, agora a nossa missão é chegar ao palácio nós temos de resgatar a nossa amiga... como é que ela se chama? a Sam porque a Sam vai ser feita uma espécie de elas vão fazer uma espécie de sacrifício com a Sam e nós temos de evitar isso a todo o custo por que? por que? por que? por que? por que? estou honesto Há coisas que são demasiado... Óbvias. Estão a ver aqui esta parede? Eu logo vi, só podia ser isto. Exatamente. Tão... Ui, 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 ui... Eu consegui ela! Pumba! Headshot. Ah! Caraca! Eu tenho a tua cova-te aí. Eu vou ser a clima de desfaz. Muito bom! Muito bom! Ross! Sim? Grimm está morto. Eles tentaram usar-lhe como apoio para fazer-lhe me surpreender. Mas ele não deixou-lhes. Grimm, você... Que malvado. Desculpe-lhe, Ross. Não, não se desculpe, Laura. Apenas faz-lhe conta. Nós iremos dar uma olhada para o velho quando chegamos aqui. Eu vou tentar chegar mais perto. Você pode me escutar de novo? Eu vou tentar chegar mais perto. Não, não. 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 Este é o Conrad Roth, da Endurance. Você copia? Lara. Você ouviu isso? Um helicóptero de rescate está no meio. Isso é ótima notícia, Roth. Estarei um sinal. Estarei para o Sam e os outros. Lara. Talvez eu deveria... Isto não é como o piloto, Roth. Estou pegando o Sam e os outros dentro dessa messa. Estarei eles fora. Estarei uma cena para... Eu não arriscar a minha vida por coisas que se calhar não vale a pena. Só que agora é diferente. Agora são os nossos próprios amigos. Obviamente. Ok. Eu tenho de atingir outro nível. Então vou tentar prender perks deste lado. Eu não gosto disto. Deixa-me ver este aqui. Epá. Também não gosto. Também não gosto. Eu não gosto deste. Lá. Toleranciador. Leva mais dano. Isto parece-me bem. Agora eu não gosto de... De outro seguimento. Sinceramente. Deixa-me ver se eu já posso aprender outra coisa. Ainda não. É. Não gosto, meu. Tipo... São coisas melee. Só que eu... Eu utilizo muitas armas. Para combater. Vamos ver este. A gente às vezes esquiva-se. Portanto. A gente vai ver como é que isto depois funciona. Muito bem. Ah. Espera. Esqueci-me de fazer upgrade. Marotos. Deixa-me a fazer aqui. Então. Flecha está... Ok. Ajuda a manter a arma estável. Isto não me interessa. Aqui. Ah. Isto é bom. Aumenta o dano. Perfeito. Isto aqui. Não me interessa. De resto. Não preciso mais. Portanto. Vamos guardar. Para quando apanharmos a bazuca. Estou a brincar. Não sei se a gente tem. Disse só por dizer. Muito bem. Vamos então prosseguir a nossa aventura. Agora já temos aqui um aliado que nos vai cobrir o caminho até lá. Portanto. Ótimo. Tudo bem, Lara. Essa ponte está acalmando com guardas. Ótimo. Algumas ideias? Vai ser difícil. Mas você provavelmente pode fazer o seu caminho atrás. Estava com medo de dizer isso. Não se preocupe. Estarei cobrindo-te toda a caminho. Temos de passar então por baixo da ponte. Porque... Aliás, isto é dinamite. Vejam só. Diz aqui explosivos. Carazes. Ai, carazes. Vejam só. Será que isto de repente? Isto é dinamite falso. Ui, 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 ui. Eu não tinha reparado nisto. Lara. Eu tenho-lhes em meu sítio. Aqui está. O que é isso? Você acha que eles conseguem a Auxíder? Não se preocupe. Se não tem problema. Se não conseguem, eles conseguem a Auxíder? Se não conseguem, eles não conseguem. O padre Mathias nos enviará ao Oni, se não encontrará ela. Só ele não conseguimos. E todos nós. A Sun Queen está conosco. Talvez a Sun Queen está conosco. Talvez a Sun Queen está conosco com aquela Auxíder. Ela matou a gente. O que é? Eu pensei que eu te perdia, garota. Estão ok? 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 Estãoacht quickly. Estão ok? Estão ok? Estãoolos! Estãoolos! Desculpe, não se move, eles te veem Ok Já posso? Ok Desculpe, mantém-o, quase consegui ele Desculpe, espera, espera Lata, acho que você está segura Obrigado por a câmera, acho que isso faz Lata, vá fora Ok, isso vai, Nick Surpreende-se Não Não Ela foi por ela Ela está morta? Não, não posso ver Vá fora Vá fora Lata, há muito de elas Vá fora Vá fora Vá fora Oh 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 Chego Maveno Estão segura nisso , Lata? Vou lhes encontrar. Virei voltar. Eu prometo. Então ela se está a movimentar. Agora vai meter a mão no teto, queres ver? Ela desmetia agora. Ok, a animação não é 100% igual. Agora matei o rato. Eu andava a não sei quantos episódios para conseguir matar um rato. Resgate de tripulação. Pronto, é isso. É isso que a gente agora tem de fazer. Agora, eu tenho dois caminhos. É para ir por ali então. O que é que há aqui em baixo? Temos aqui estas plantas. Eu nunca percebi bem para que serve para além de dar XP. Minha irmã. Minha irmã. É para mim agora. Outro no mundo, não fomos nada. Mas aqui. Aqui somos o Solari. O Solari. O Solari. Ela nos trouxe por uma razão. Eu sei que você quer a sua liberdade. Eu sei que você quer escapar desse lugar. Mas para fazer isso, nós devemos liberar a nossa rainha. Como nós, ela é uma prisão. Se nós podemos liberar ela, nós liberamos nós mesmos. Essa garota. Ela carrega o sangue da terra. Ela pode ser a chave. O ritual das flaminhas nos mostrará a verdade. Himiko. Você é o primeiro e o último. Falta conosco agora. Se eu for na verdade. Ai 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 ai. Ah! 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 Isso é para o Vladimir, outsider! Ah! Dimitri, sai! Vem-se, coach! O que é isso? Cada criatura da natureza se torcerá para lutar quando a sua grande sobrevivência está no erro. Então não acredite que eu não entendo você, garota. Eu só estou fazendo isso muito mais tempo. Precisa-se, irmãos! A nossa Queen está a falar! Falta conosco, Inigo! Não! Não! Falta conosco, Inigo! Ela... Ela é a primeira! Pronto, meus irmãos! Nós vamos sermos renascidos! Pegue-a para a rainha. A sua luta é sobre a igreja. E aí... Eu não posso ver o corpo! Eu acho que você não vê o corpo. Rainha do Nojo. Acabaste de ganhar o prémio nobel da Rainha do Nojo. O que é que você faz? É aquele tipo natural de gas... Provavelmente é que se torna. O que é isso? Cada novo irmão é um trabalho silêncio, um objetivo no Solari. Tanto que o Matthias continue a provar sua conexão espiritual com o Sunquim, eles vão cair em linha e acreditar. A iniciativa do irmão é brutal. Precisamos destruir a sua humanidade para que eles possam ser inhumais. Você nos recrutou, mas as cavernas e cavernas têm que parar. Então é o seguinte, o Matthias prova que ele tem poder sobre... Tem influências sobre a Rainha do Fogo ou do Sol, que é a Imakari. Então o que é que acontece? Os novos recrutas que vêm para cá para receber esta formação, Eles são obrigados a lutar nestas cavernas de onde a gente veio. E os que conseguirem escapar daqui, são então recebidos de braços abertos. É uma espécie de Last Stand Man, uma espécie de Hunger Games no Minecraft. Estão a ver a cena? Ou seja, a pessoa que sobrevive é considerada um guerreiro, um herói. Então junta-se à Brotherhood, junta-se à Irmandade. É por isso que isto está cheio de corpos. Eu também realmente fazia-me confusão. O que você quer que eu faça? Por favor! Não faça muito duro, e eu espero que eles vão te matar rápido. Oh Deus... O que você está fazendo? Isso é horrível. O que você deve seguir a partir química? Mano, quem é que são aqui os nojentos? Mano... Aqui vai uma espécie de canibais. Oh, sim. Talvez... Talvez haverá alguns... Este foi os que eu consegui matar. Então o que é que a gente encontrou aqui de entrego-se? Mano, a sério. Estou-te a fazer um favor, acredita em mim. A ti também. A ti também. Oh, como é que é que é que é que é que é isso? Ei, mano, a sério. Ai, caraças. O que? E o que é que faz? Tem dúvidas. Desculpe por uma ausência de comentar, mas eu estou aqui um bocado nervoso. Vamos tentar reventar com isto. Parece que todo o lugar ainda não foi subido. Talvez eu tenha que cair o vento e o piso de novo. Vamos tentar reventar o vento. Kameed, ajuda aqui! Vamos tentar reventar os válidos de novo. Saiu o vento! Saiu o vento! Kameed! Beleza! Estou a jogar! Estou a jogar! Não! Estou a jogar! Estou a jogar! Quase! Eu não tinha setas! Eu não tinha setas mesmo! Foi uma sorte do que era essas! Ora lá! Apanhei coisas... Eu fiquei sem as minhas armas! Eu... Tiraram as minhas armas! Mas... Isso é o que é. Não sei. Bom, eu espero que vocês estejam aqui a curtir este episódio. Alicia, honey. Eu não queria escrever isso. Mas se eu não o faria agora, eu não teria outra chance. A sua mamãe se tornou um pouco de problema. E... Eu poderia ter que ter ido por muito tempo. Eu não sei quando ou se você vai ler isto, mas... Eu quero que você conheça que eu lutte por você. Tudo o que eu fiz na minha vida foi por você. Todo o tempo, todo o dinheiro que eu salvou, todos os sacrifícios... O que é isto aqui? Ui, sai daí, maluco. Aqui não é o caminho. Já destruímos aquilo. Bom, vamos aqui estar com atenção. Catacumbas. Acampamento encontrado. Eu acho que é melhor deixar isto estar aqui como está. Porque... Quando a gente abre estas coisas, depois sai o gajo daqui. A gente já sabe como é que é. E depois eu não percebo porque é que isto acontece. Isso é para quê? Ah, ok. Ah, dá para subir lá para cima, nice. Pronto, agora fazia sentido. Muito bem, meus amigos. Parece que a gente chegámos aqui ao fim do nosso episódio. Eu vou só aqui. É assim que este lugar é. O Patias pensa que o espírito de Himiko está nos mantendo aqui. Isso não é possível. Não é possível. Mas ele é tão louco que talvez ele tenha voltado para algum tipo de maldito. O helicóptero não é o nosso caminho. Você sabe que, Lara, está no seu coração. Eu tenho que me alertar os outros. Se a gente se preocupar, nós estamos mortos. Ok, eu acho que depois agora também não temos nem mais nada. Habilidades também não. Portanto, meus caros amigos, eu quero agradecer imenso a vossa presença em mais um vídeo. Mais uma aventura. Quero vos dar um grande abraço. Vocês são brutais. É por isto que eu faço vídeos. É por causa de todos vocês. Um grande abraço. E eu adoro-vos. Até mais. Obrigado por teres assistido a este vídeo. Se curtiste, não te esqueças de deixar o teu like. Se curtiste muito, deixa o favorito. Não te esqueças também de passar nas redes sociais. Facebook, Twitter. E se queres ver mais, aperta aí o botão Subscribe. Até já.